Não, filma de lado a frente lá, por favor Como é que chama a música lá? Tô com Deus Já tá, segue Alô galera do Facebook Aqui é Junior Barros e esse é o Feijão da Mesma Concha Rapaziada da banda, do grupo Feijão da Mesma Concha E agora a gente vai cantar, a gente vai gravar uma música pra vocês Curtir aí, que é do Eloy Brito Que chama Tô com Deus E quem tá com Deus nunca está só, né meu compadre? Então é um partidinho maneiro E a gente vai fazer essa gravação pra vocês aí, falou? Primeira mão, hein? Primeira mão, quentinha, cantando a primeira vez A primeira vez cantando, falou? Vamos lá Ademir Um, dois, um, dois Conseguiram minha vida Sem saber onde vai dar Eu vou rolando pra não ter perigo De novamente me machucar Eu não sei se coisa é certa Mas não vencer ninguém vai condenar Mas quem já tem um coração querida Que sabe da dor Que o amor pode dar Dessa aí Eu faltei Com ele sigo Sei que não vou mais errar Pois faltei A vitória é certa Dessa dor Eu não vou mais chorar E com ele sigo Sei que não vou mais errar Pois faltei A vitória é certa Dessa dor Eu não vou mais chorar Pode até achar Que sou uma máquina De mais de cabeça Não vou me amar Eu sei que eu sou sozinho Mas não tenho risco de chorar Eu preciso é me envenenar Um tempo Porque a polícia É virar do bem Não é um suicídio Que ainda insiste em me procurar Também não vou dizer Que nunca vou me apaixonar Mas que só no dia Eu ainda volto A me entregar Também não vou dizer Que nunca vou me apaixonar Mas que só no dia Eu ainda volto A me entregar É por isso que eu tô com o poder Eu me sigo Que não vou me encerrar A vitória é certa Dessa dor Eu não vou mais chorar E com ele sigo Sei que não vou mais errar A vitória é certa Dessa dor Eu não vou mais chorar Vou seguir a minha vida Sem saber o mal de vida Com o meu lado Pra não ter que ir E não ter que me machucar Eu não sei se a coisa é certa Mas também sei que me vai condenar Pois quem já tem E meu coração ferido É que sabe tanto que o amor Pode entrar E não ter que ir Com o meu lado E se você que não vai mais errar Pois quem já tem A vitória é certa Dessa dor Eu não vou mais chorar E com ele sigo E se você que não vai mais errar E com ele sigo A vitória é certa Dessa dor Eu não vou mais errar Eu não vou mais errar Eu não vou mais errar E com ele sigo Eu não vou mais errar Estou com Deus E com ele sigo Eu não vou mais errar Valeu!